Se você utilizar a sensibilidade que eu vou estar passando aqui para você no meu vídeo de hoje, vai ser impossível você errar o capa dentro do Free Fire. Pois essa sensibilidade, ela foi testada e aprovada e ela funciona para qualquer distância que você utilizar ela. Se você tiver grudado com seu oponente, se ele estiver lá do outro lado do mapa, a sensibilidade vai puxar e travar na cabeça dele, porque ela está incrivelmente roubada. Ela funciona e ela é uma sensibilidade nível de hacker. Quer descobrir qual é essa configuração? Vem comigo que no meu vídeo de hoje, eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, quem gostou do seu drag? Eu vou passar aqui para você no meu vídeo de hoje, uma sensibilidade que se você utilizar ela, as pessoas irão te chamar de jogador cheatado, pois você vai conseguir subir capa com todas as armas e com bastante facilidade. Então, joga um likezão aí no vídeo, inscreva-se no meu canal, caso você ainda não seja um inscrito, porque todos os dias eu sempre atualizo você com as melhores sensibilidades dentro do Free Fire. Mande um vídeo para dois amigos e se você for inscrito fiel no meu canal, verifique se o sininho está ativado e marcado na opção todas, para você sempre receber e ficar por dentro das melhores sensibilidades e configurações dentro do Free Fire. E logo no começo do meu vídeo de hoje, eu quero estar mandando uma visão especial para alguns inscritos e alguns parceiros bravos do canal. Um salve para o Marcos Paixão, um salve para o Reginaldo Santos, um salve para o Rafael dos Santos e um salve para o Ricardo que comentaram muito no meu último vídeo. E se você é meu parceiro ou minha parceira que esteja vendo, queira ganhar uma visão especial do drag no vídeo de amanhã, Basta somente você estar comentando a hashtag Go60k ou a hashtag MelhorEssense, que as pessoas que mais estarem comentando eu vou mandar uma visão especial no meu próximo vídeo. E meu rei, em todos os meus vídeos eu faço um sorteio de diamantes para você que é meu inscrito fiel. E o sorteio de Felizardo que acabou formando e ganhando os diamantes do meu vídeo de ontem foi o meu parceiro Lazim, que comentou muito e o comentário dele acabou sendo escolhido e sorteado. Meus parabéns aí meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. E drag, como é fácil para estar participando desse seu sorteio de diamantes diariamente? É muito simples e bastante tranquilo meu rei, basta você deixar um likezão no vídeo, inscrever-se no meu canal caso você não seja inscrito e deixar um comentário com a hashtag MelhorSensibilidade e o seu ID do lado. Comente a quantidade de vezes que você quiser conseguir, quanto mais você comentar, mais as suas chances de ganhar os diamantes irão aumentar. E iniciando nas configurações do meu vídeo de hoje, meu príncipe, a primeira coisa que eu vou estar passando e revelando aqui para você são as DPIs que eu vou passar agora, as melhores DPIs que ficarão perfeitas para essa sensibilidade e para essa configuração. Ao todo, vou trazer para você 3 DPIs, essas 3 ficaram perfeitas. E caso o seu celular não tenha DPI, você não precisa se preocupar, pois a sensibilidade também foi testada e aprovada para celulares que não possuem DPI. Então você não precisa se preocupar com absolutamente nada, pois ela foi testada para todas as marcas de celular. E a primeira DPI que eu vou estar trazendo aqui para você é a DPI para celulares que suportam acima de 800, que é a DPI 890. A segunda é a DPI para celulares que suportam abaixo de 600, que é a DPI 512. E a terceira e última é a DPI para celulares que suportam acima de 600, que é a DPI 688. Essas 3 foram as melhores DPIs que eu achei e testei para essa sensibilidade e configuração. E caso ocorra de você colocar alguma dessas no seu celular e ela troca de número, seja diminuindo ou aumentando, não precisa se preocupar, pois isso não afeta em nada na sensibilidade ou na sua configuração. E a próxima configuração que eu vou estar passando aqui para você, meu príncipe, são os tamanhos de botão de atirar que eu vou revelar para você, 3 botões de atirar que ficaram perfeitos para essa sensibilidade e para essa configuração. E caso você queira, você pode estar querendo fazer o seguinte também, você pode pegar as configurações que eu passar para você no meu vídeo de hoje e estar colocando no seu celular com o tamanho de botão de atirar que você mais gosta de jogar e o que você já é mais acostumado. Se você achar que a sensibilidade não ficou perfeita para todas as armas, você vem e troca para um desses 3 tamanhos que eu vou estar passando e revelando aqui para você agora. O primeiro é o 50, o segundo é o 40 e o terceiro é o 28. E esses 3 foram os melhores tamanhos de botão de atirar que eu achei e testei para essa sensibilidade e configuração. Qualquer um desses 3 que você utilizar, a sensibilidade vai estar ficando perfeita. A próxima configuraçãozinha que eu vou estar passando aqui para você, meu príncipe, são configurações dentro do seu jogo para você estar mudando e adicionando aí, que você vai estar colocando a sua mira no padrão. Caso ela esteja no controle total ou precise em mira, mude e coloque ela no padrão. A sniper rápida você vai estar colocando no ligado. O efeito visual você vai estar colocando no sem sangue, porque assim o seu celular consegue ter um desempenho melhor rodando o Free Fire e vai estar rodando mais liso. E o indicador de dano você pode estar colocando ele no clássico. As próximas configurações que eu vou estar trazendo e passando aqui para você, são as configurações de mais importância para você subir muito capa dentro do Free Fire, meu príncipe. Configurações essas que ficam no seu celular. A primeira delas é a velocidade da escala, animação e transição da janela, que você vai estar colocando as 3 funções no 1.0. E caso você não saiba onde encontrar essas configurações, ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular. Logo acima da DPI ou da menor largura dele. A velocidade do cursor, ou então, a velocidade do ponteiro do seu celular, você pode estar colocando no 40%. Arraste todas as casinhas para a esquerda, deixe zerado no seu celular e volte 4 casinhas para a direita. O tamanho do texto, ou o tamanho da fonte, basta você arrastar todas as casinhas para a esquerda, e deixar zerado no seu celular. E o atraso ao tocar e pressionar, ou o atraso ao manter pressionado do seu celular, você vai estar colocando ele no curto, beleza meu príncipe? E o tempo de permanência, ou clica após o ponteiro parar, você vai estar colocando ele no atraso longo. Você vai arrastar todas as casinhas para a direita, deixar no máximo do seu celular, e após isso, botar duas casinhas para a esquerda. E meu príncipe, caso você queira trocar uma ideia comigo, me pedir uma sensibilidade ideal e específica para a marca do seu celular, você pode estar mandando uma mensagem no meu Instagram. Todos os dias, eu tento responder o máximo de inscritos que me mandam mensagem por lá. Infelizmente, eu sou um só, e são muitas mensagens, então não consigo responder todo mundo. Mas o máximo de pessoas que eu conseguir responder, eu vou estar respondendo todos os dias por lá. Meu príncipe, se você puder me dar uma moral de se inscrever no meu canal secundário, o link dele vai estar aqui na descrição, é o primeiro link que vai estar aqui na descrição, a fotinha dele está aparecendo bem aí também, você vai estar me ajudando demais se você se inscrever nele por lá. A próxima configuração que eu vou estar passando aqui para você, é a famosa sensibilidade perfeita, meu príncipe. Vou estar passando para você, a sensibilidade que junto a essas configurações do meu vídeo, vai estar funcionando perfeitamente, para você subir muito capa dentro do Free Fire, e você vai estar colocando a sua mira geral no 88, a Red Dot, você pode estar colocando no 90, a mira 2X, você vai estar colocando no 82, a 4X, você pode estar colocando no 95, a AWM, e a olhadinha, são duas funções opcionais, meu príncipe, e você pode estar colocando as duas no número que você quiser. Eu particularmente, gosto de deixar as duas no zerado, e esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero muito que eu tenha te ajudado, e principalmente que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no meu canal, caso seja a sua primeira vez vendo vídeo meu, muito obrigado por quem assistiu até aqui, muito obrigado, valeu, falou, e até amanhã. e até amanhã. E aí,